A paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso devocional nesta segunda-feira linda, abençoada que Deus nos dá para viver, dia 19 de fevereiro. Gente, hoje eu quero fazer com vocês um devocional um tanto quanto diferente. Na verdade, Deus colocou no meu coração o desejo, a vontade de fazer uma oração. Uma oração por mim, uma oração por você. E o objetivo da nossa oração é clamar a Deus pela nossa semana. É uma semana importante para mim, eu tenho muitas coisas para fazer essa semana, coisas que eu preciso de Deus, sabe, para realizá-las. O Senhor precisa ter acesso ao meu coração, à minha vida, às minhas decisões, para que eu consiga ter êxito na minha semana. São decisões importantes, são situações importantes que eu preciso resolver essa semana. E eu quero pedir a Deus a bênção sobre a minha vida. E eu acredito que você, talvez também, alguns de vocês, estejam na mesma situação. Vocês têm alguma situação para resolver essa semana e que vocês dependem, não só de vocês, mas de Deus agindo, né, para que você seja vitorioso, para que você seja vitoriosa, minha irmã. Então, eu quero te convidar a ter agora um momento de oração. Nós vamos orar juntos. Eu vou orar com você e por você. E você da mesma forma. Você vai orar pela sua vida. E em algum momento aí também, você vai orar pela minha vida, pela minha semana. Assim como eu estou profetizando uma semana abençoada para você, eu quero que você profetize uma semana abençoada para mim. Uma semana de proteção do Senhor, de guarda. Uma semana que Deus vai me levar a fazer tudo aquilo que eu preciso fazer essa semana. Posso contar com a sua oração também? Vamos juntos, então, orar? Vamos. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de viver mais uma semana. Meu Deus, nós acreditamos que será uma semana grande, uma semana poderosa, uma semana vitoriosa. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, no meu caso especificamente, Senhor, eu apresento a minha semana diante do Senhor. Com todos os desafios que eu enfrentarei nela. Senhor, com todas as oportunidades que eu também terei de ver a sua glória resplandecer através da minha vida. Senhor, o desejo do meu coração para esta semana é que eu seja agradável ao Senhor. É que eu tome decisões acertadas, observando a Tua Palavra, os Teus mandamentos, conforme a gente leu hoje, na leitura de hoje, de Deuteronômio. Que se nós obedecermos aos mandamentos do Senhor, o Senhor vai nos abençoar sobremaneira. Então, Senhor, eu apresento as minhas decisões de hoje, de segunda-feira, de terça, de quarta, de quinta, de sexta e até de sábado. E, Pai, eu te peço, ajude-me, Senhor. Me dê forças, me dê condições para vencer. Que o inimigo seja derrotado e ele seja envergonhado. E, meu Deus, que todas aquelas questões ali envolvendo a Tua igreja, Senhor, envolvendo os projetos da Sua igreja. Senhor, que eles sejam resolvidos esta semana. Que seja a bênção. Que seja uma semana próspera. Que seja uma semana da Tua intervenção. De milagres acontecendo, porque o Senhor operou milagres. Pai, eu também, nesta oração, eu apresento esta pessoa. E eu peço para ela, Senhor, exatamente o que eu estou pedindo para mim também. Eu profetizo sobre a vida dela, Senhor, prosperidade. Eu profetizo sobre a vida dela, Senhor, bênção. Eu profetizo sobre a vida dela, Tua mão cobrindo e abençoando e dando a vitória para ela. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a minha semana. Eu consagro a semana desta minha irmã. A semana deste meu irmão. Semana profissional. Semana financeira. Semana familiar. A semana dela como um todo. Senhor, apresentamos diante de Ti. Faremos a nossa parte. Senhor, consultaremos a Ti. Lutaremos esta semana com unhas e dentes. E de joelhos no chão também. Para que o Senhor nos abençoe. E para que o inimigo seja derrotado. Com base nas nossas decisões acertadas. Em nome de Jesus, eu profetizo esta vitória. Sobre a minha vida. E sobre a vida deste meu irmão. Desta minha irmã. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos das astutas ciladas de Satanás. E repreende o nosso inimigo. No poder do sangue de Jesus Cristo. E Senhor, em nome deste Cristo vitorioso. De Jesus, o Nazareno. Nós oramos e abençoamos a nossa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido irmão. Amém, querida irmã. Glória a Deus. Para quem você vai mandar esta mensagem? Mande para alguém. Para que esta pessoa também seja abençoada. Inscreva-se aqui no canal, se você não é inscrito. E faça parte da minha lista de transmissão. Onde eu mando os links dos vídeos e das orações que nós postamos diariamente aqui. O telefone do canal, o WhatsApp, está aqui na descrição do vídeo. É só você mandar uma mensagem. Que a gente inclui você na nossa lista de transmissão. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Uma semana vitoriosa. Em nome de Jesus.